Trabalhamos há 13 anos fazendo shows de música regional brasileira e também em festivais divulgando nossas composições autorais. E temos uma banda de apoio que nos acompanha desde sempre. E é composta pelo acordeon de Anderson Oliveira, o contrabaixo de Cliramos e a percussão de Rodrigo Reis. Sou o Chico Saga. Eu sou o Flávio Júnior. E eu, Mário Tressoldi. Nós somos o grupo Chão de Areia. Um pade meu que veio a seu cantando, diz que ruminando dá pra ser feliz. Por isso eu vagueio ponteando e assim procurando a minha flor de lis. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é o remédio pros meus cingamos. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é o mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Chega lá em casa pra uma visitinha, que nunca se no regaço da vida inteirinha. A de encontrar-me no Cateretê. 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 Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por ninguém, por ninguém. Que junto come e houvesse, quem quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais ter que eu. Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, braço firme, braço forte, não tenho o que viver. E o gado coitado nasceu, foi marcado, vai condenado, na estrada, perdendo a querência, deixando o alzame marvado, e com sangro e canto. Toca boi Toca boi Era boi, era boi Vem e vá Pra que o mundo sobreviva Segue a vida renovando Vai no seu passo Cada um A transportar a evolução Faço a parte na missão Pela consciência de um arco Vai no suar Vai viola, vai Ser feliz com o violeiro Leva essa alegria Para o povo brasileiro Vai viola, vai O teu braço é a estrada Teu destino é o mundo O sertão, tua morada E o grande assim se agiganta Como a força da nossa canção Quando as vozes não cantam sozinhas Vão além De cada rincão E o longe se torna tão perto Tentando cantar Da igualdade Operar é missão de família E família é Continuidade Amor ainda vai girando Com os bombeiros do tempo E o verde dos canagás Vai dançando no empalo do vento As cantigas de então Vão se ouvindo pelas lonjuras Me bota os boi nessa canga Que é pra não faltar rapadura Obrigado Obrigado, Marigado Obrigado, Marigado Obrigado.